Olá, em visita oficial à Nigéria, a presidenta Dilma Rousseff participou de cerimônia de assinatura de atos de cooperação entre os dois países e declaração conjunta à imprensa com o presidente nigeriano. Em seguida, ela falou com os jornalistas. Acompanhe. Presidenta, qual é a balança que a senhora faz dessa viagem à África e à Nigéria? Olha, eu acredito que foi uma viagem bastante importante, estratégica mesmo. Lá em Malabu, nós tivemos com 57 países, 57 países africanos que estavam presentes ao evento. E o que é importante, a maioria estava presente a nível de presidente ou, quando era o caso, primeiro-ministro até o rei. Mas, o que é importante é que ficou muito claro um interesse muito grande pelo Brasil, pela presença do Brasil aqui na África, pela capacidade do Brasil criar e estreitar laços e vínculos. São muitos pedidos? Eles se centram muito na questão da Embrapa, da cooperação agrícola, da cooperação em antirretrovirais, da cooperação em área de infraestrutura. Muitos querem a presença das nossas grandes empresas de construção de rodovias, ferrovias, portos. Enfim, e há uma questão que eu acho muito importante. O que é a cooperação Sul-Sul? A cooperação Sul-Sul é o fato de que nós cooperamos em base de mutualidade. Nós não nos achamos superior a ninguém. Até porque temos e compartilhamos algumas condições muito semelhantes. Então, cooperação Sul-Sul significa que nós temos de respeitar a outra parte. Não temos de impor nenhuma outra condicionalidade depois que se faz a parceria. Isso significa que o Brasil é olhado de uma forma amigável. Nós não somos vistos como um país que chega, impõe, acha que é dono, isso, que acha que impõe, que é dono da razão, de nariz em pé. Eu acho que essa é uma questão. Mas às vezes não é recebido como uma espécie de primo rico, presidente? Onde se espera tanto financiamento por parte do Brasil, tanto fundo de financiamento. É o primo rico da África? Não, querida. Sabe por quê? Porque eu digo, é uma visão assim, eu não digo... Eles têm dinheiro. Esse país produz petróleo numa quantidade inequívoca. Então, eles não estão atrás só de a gente fornecer de uma relação de dependência financeira. Eles estão atrás de uma coisa que nós também estamos. Nós queremos uma parceria em igualdade de condição, uma parceria. Que leve ao desenvolvimento e à melhoria de vida. Tem alguma coisa que nós podemos dar. E é claro, além de todas que eu falei, na área de energia, do etanol, sabe qual é? Tecnologia social. Nós sabemos como se tira a sua população da pobreza extrema. Nisso, o Brasil é imbatível. E isso eles querem. Todos querem. Você acompanhou a entrevista coletiva da presidenta Dilma Rousseff em Abuja, capital da Nigéria. Ela falou com os jornalistas após cerimônia de assinatura de atos de cooperação entre os dois países e declaração conjunta à imprensa com o presidente nigeriano. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.